Bom dia meninas, hoje é sexta-feira, dia 14 Eu ainda tô com a voz um pouco ruim No último vídeo vocês acompanharam o tutorial de maquiagem E eu comentei, tô resfriada desde segunda-feira Inclusive, finalmente, tô sentindo calor Esses dias todos eu tava sentindo muito frio E aqui no Rio Ferra, vendo Mas hoje assim, tô sentindo Tô melhorando, graças a Deus Ontem fui ao médico, me medicou Eu tava com tanta febre que minha boca ficou toda rachada Um pedaço aqui do lábio infeccionou Falei pra ele que aplico batom, que uso batom O médico acha que com a rachadura Algum componente, algum produto do batom fez infeccionar ainda mais Mas agora tá melhorando Tô botando compressa de água morna Tô tomando antibiótico E isso tudo acontece justamente na semana Do casamento do meu irmão Casamento do civil é hoje Eu sou a madrinha, testemunha E eu tava toda ruim E eu só pensando, Senhor, sei que é batalha Mas em nome de Jesus estarei melhor Pra esse momento especial Que o Senhor proveu Então a febre já passou Tô ainda um pouquinho ruim da garganta Tô um tóxico Esse mês desse jeito Mas, gente, não dá mole, não E daí Que é daqui a pouco Daqui a algumas horas Eu vou ao shopping Pra ver se eu consigo comprar um vestidinho Ou alguma coisa mais leve Porque os vestidos que eu tenho Nem dão mais em mim Eu uso muita calça, né E daí que o calor que tá hoje Eu falei, gente Um vestidinho nada mal Pois é um momento especial, né Daí que eu resolvi gravar um vlog Desse dia de hoje Vou mostrar Vou ver se encontrou alguma coisa Vou compartilhando com vocês Vou tentar fazer uma maquiagem Sem usar muito batom, né Porque tô num processo aqui De melhorar essa infecção E eu tô sem maquiagem mesmo, tá, gente Na palidez Só apliquei um pouquinho de máscara pra cílios Essa salmão aqui da Ruby Rose E vai dar um up nesse olhar E agora eu vou aplicar um perfume Que eu estou triste Pelo fato de não estar sentindo muito bem Minha fragrância E o cheiro que eu tô entupida ainda Eu ganhei esse presente aqui do Boticário É a New Aqua Fresca Deixa eu mostrar aqui pra vocês Que não me acompanham lá no Instagram Ó, aqui te veio essa colônia Esse hidratante corporal Embalagem que linda E vem uma necessaire Ó, da mesma estampa Da embalagem do hidratante Olha A Nicole falou que o cheiro é muito bom Mas eu não tô sentindo direito Mas eu vou aplicar ele assim mesmo Eu senti uma coisinha de... Eu passava na Riachuelo Separei algumas roupinhas pra experimentar Infelizmente não consegui gravar Pra falar com vocês Porque o som tava bem alto E aí de cara com essas sandalinhas Que inclusive eu tava usando uma bem parecida Amo essas sandalinhas de dedo douradinha E tinha até rosa e gold Bem festa de fim de ano, né O alô tava R$69,90 Um pouquinho salgada Mas são lindas E aí de cara com essa plataforminha aqui Tipo Anabella Um tom de nude Que eu adoro Marfim E é bem raro encontrar no meu pé O meu número é R$39,40 Não é que eu experimentei Deu Fiquei tão apaixonada Que daí trouxe Essa... Esse sapatinho também Adorei Pensei na importância até de usar Hoje Corri pro provador Pra experimentar as roupinhas Que eu separei E gente Gostei de nada A saia que eu achei linda No manequim Ficou horrível Em mim Bem rodado Tem quadril largo Então acaba aumentando mais Vi esse vestidinho preto aqui Eu achei ele bem bonito Mas no comprimento Ele ficou um pouquinho curtinho Consegui encontrar nada Que ficasse bem Corri pra casa Tava atrasada E usei uma roupa minha Mesma calça jeans Uma blusinha branca Que é bem fofa Que eu adoro Não podia atrasar Na altura do campeonato Infelizmente durante a semana Fiquei doente Aí não pude olhar Com mais tempo Mas enfim Coloquei Uma plataforma Beigezinha Marfim E pronto Corri Gente Tava muito atrasada Tanto é que me maquiei No carro mesmo Um balanço danado A correria A ideia é de uma maquiagem Super clean mesmo Natural Básica Até porque o dia Tá super quente E eu não tinha muita ideia Gente Eu acho que eu não tinha necessidade Também de carregar tanto O destaque é a noiva Então eu já saí de casa Com o hidratante Apliquei o corretivo Instant Age Da Maybelline Em todos os pontos Que eu queria corrigir Pra dar uma melhora Nessa minha aparência E espalhei com o próprio A esponjinha Já tava umedecida Da Mariana Saad Voltei com o corretivo Pra aplicar na pálpebra móvel Que eu percebi Que ela tava bem escurinha Bem abatida O balanço e assustou Com o barulho da tampa Na minha boca E aí espalhei novamente Com a esponjinha Em seguida usei O pó da Playboy Pra assentar o corretivo Pra dar uma seladinha Usei a própria esponjinha mesmo Depois a gente dá Uma varridinha Eu fiz o contorno Com o pózinho Santa Make Da Louise Gente Como o carro tava balançando Olha É fogo hein Essa cor é cor C É um marrom bem clarinho Que dá pra usar Até como blush Eu apliquei um pouquinho Também na pálpebra móvel Como sombra Pra dar uma profundidade Meus olhos Tavam bem anchados Então Ajuda bastante Agora um pouquinho De iluminador O trio da Boca Rosa Beauty E toda hora Tava que parar Mas imagina né É muito balançar É muito buraco Rio de Janeiro E agora Máscara pra vocês Eu vou usar Vou dar uma turbinada Primeiro eu usei Tropical A versão verdinha Da Ruby Rose Que eu tô amando Ela dá uma curvada Ótima Longa Só que eu queria Potencializar esses olhos Então em seguida Por cima dessa Eu apliquei a camada Da versão meu Volumão Da Boca Rosa Mas gente Foi tenso Não digo fazerem isso Com o balançar do carro Porque o aplicador Vem com muito produto E se você esmarrar Deu uma brecadinha Dentro do olho Ferrou Então eu tava aplicando Com muito cuidado Pra não dar problema Agora nos lábios Apliquei o batom Nude luminoso Da versão Materizada da Avon Não foi bem Uma boa ideia né Porque Deu uma destacada Nesse lábio inchado Mas enfim A cor é bem bonita Já que eu tava com tempo Noivo atrasou Apliquei um pouquinho Do blush Da Max Love E tá finalizado Infelizmente Não consegui gravar Melhor pra vocês Nem tirar uma foto Decente Mas essa foi Minha maquiagem do dia Ele atrasou um pouco Aqui e tá chegando Noivo Tô esperando É o noivo Noivo sempre atrasa Minha mãe falou Que dela era 10 horas Ela casou uma hora Falou que dela Marcaram uma hora Gente Então eu fui rápido Ele tá dizendo Que foi a única Que chegou no horário Marcou e casou Melhorando Graças a Deus Maquiada Eita emocionada Tá nervosa Tô Tô um pouquinho A batalha dessa semana Resfriado Para a honra e glória Do nome do Senhor Te conseguiu Foi no casamento Foi uma benção Então assim Isso aí Glória a Deus Mais uma Gente eu vou parar De fazer sós Que o Alan Que o Alan tá jovem Com a minha cara E tá falando Da minha voz Além de estar com esse Beijo aqui Ele tá aqui Eu vou fazer Eu falei Eu preciso conversar com elas Ele tudo tá aguentando Então vou me desfri de vocês por aqui Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nesse dia super avoroçado Eu ainda um pouco ruim Mas a intenção foi trazer vocês pra esse meu dia Na real Que na verdade ainda não acabou Vou sair daqui a pouco pra jantar com eles E separando aqui antes de sair algumas roupas pra estender Porque a realidade por aqui não para Muita coisa pra fazer ainda Mas espero poder compartilhar outros vlogs com vocês Outros dias da realidade com vocês Esse mês de dezembro tá super agitado Então vou tentar compartilhar tudo que vier com vocês Então se você gosta desse tipo de vídeo Já deixa aqui seu like pra eu saber, tá? Beijo, fiquem com Deus Obrigada pelo carinho Tchau, tchau